É uma malta com mais de 5 e 24, mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 26. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28. É uma malta com mais de 5 e 28.